Olá! Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o profeta Elias. A CIDADE NO BRASIL Falamos na aula anterior de que de vez em quando o profeta Elias vem nos visitar. Pois bem, na época do grande Baal Shantó, existia um homem que queria muito ver o profeta Elias. Ele era capaz de dar qualquer coisa para ver o profeta Elias. Esse homem, ele fez 40 dias de jejum para ver o profeta Elias, mas não teve êxito. Ele então se dirigiu ao grande Baal Shantó e falou, mestre, eu fiz 40 dias de jejum e nada, o profeta Elias não apareceu. O Baal Shantó falou, 40 dias de jejum para ver o profeta Elias. Meu filho, não é assim que se vê o profeta Elias. Não é através de jejum que se vê o profeta Elias. Falou, Reb, mas me dá então um caminho, me dá uma ideia. Reb falou, olha, pegue duas caixas, dois baús grandes. Na primeira caixa, você vai colocar muitas roupas, sapatos de crianças, roupas para crianças, vestidos, calças, camisas, casacos, chapéus. Muita roupa nova, bonita, do bom e do melhor. Na outra caixa, você vai colocar comida, mantimento. Você coloca lá comida básica, mantimento, comida não perecível, balas, guloseimas, doces, chocolates. Ente, ente um baú de comida. Você vai pegar esses dois baús. E você em Rosh Hashanah, que está se aproximando da nossa festa, você vai passar a festa inteira na casa de uma senhora. Ela é uma viúva com crianças pequenas. Uma senhora pobre. Ela mora na zona rural, fora da cidade. E você vai passar o Rosh Hashanah lá, e aí você vai ver o profeta Elias. O homem, escutando a promessa do Bosh Hashanah, de que ele ia ver o profeta Elias, ele não hesitou. Ele pegou duas caixas, encheu de comida, doces, balas, guloseimas, chocolates. A outra comida, roupas, casacos, calças, camisas, tudo do bom e do melhor. Ele foi até o endereço que o Bosh Hashanah deu, já era fora da cidade, já era no campo. Ele viu uma casa caindo aos pedaços. Ele bateu na porta. A viúva abre. Ele fala, minha senhora, eu poderia passar a festa com a senhora, o Rosh Hashanah. A senhora me deixa, me permite ficar aqui dois dias com a senhora. A viúva disse, meu senhor, seria um prazer tê-lo conosco, mas eu não posso lhe convidar para passar fome comigo e com minhas crianças. Eu não tenho o que lhe servir. Ele falou, minha senhora, não se preocupe, isso não vai ser um problema. Eu trouxe aqui um baú com muita comida. Ela olhou e foi uma festa em casa. As crianças pulavam de alegria. Mamãe, olha o chocolate. Mamãe, olha que camisa bonita eu ganhei, cabe justamente em mim. Foi uma festa. Ele ficou dois dias naquela casa. E ele praticamente não dormiu, ficou com os olhos abertos e arregalados, procurando o profeta Elias. Talvez ele vai aparecer agora, talvez daqui a pouco. Ele ficou o tempo inteiro atento, dois dias, 48 horas. Mas, novamente, não teve êxito. Ele voltou para o Balshantov, um pouquinho decepcionado. Falou, Rebe, mestre, eu fiz o que o senhor me mandou, fiz aquilo que o senhor me ordenou, mas eu não vi o profeta Elias. O Balshantov pensou um pouco, falou, meu filho, você realmente quer ver o profeta Elias? Falou, claro, mestre. Então, você vai de novo passar a festa de Sucotla. E faz a mesma coisa. Enche um baú de comida gostosa, um baú de roupas novas. E você vai de novo para essa senhora. Só que, antes de entrar na casa, antes de bater na porta, você escuta o que eles estão falando. O homem fez a mesma coisa, pegou dois baús, foi até aquela casa no campo. Ele ia bater, ele se lembrou que o Balshantov mandou escutar. Ele botou o ouvido na porta e começou a escutar a conversa da viúva com as crianças. As crianças falavam, mamãe, mamãe, estou com fome, não tenho o que comer, mamãe. Outro filho falava, mamãe, será que vamos ter que passar a próxima festa de Sucotla novamente, sem comer, com fome? A mamãe falou, não, meus filhos. Tenham bastante confiança em Deus. Vocês não se lembram há duas semanas atrás. A gente estava na mesma situação. Eu falei para vocês que Deus ia mandar o profeta Elias para cá. O homem escutou aquilo. Ele pensou duas vezes e ele bateu na porta. Seja você também um profeta Elias. Ajude seus amigos, seus conhecidos e familiares. Sirva ao Eterno de verdade. Seja um menor. Você deve conhecer a história que Elias e seu aluno Eliseu estavam andando juntos quando de repente apareceram carruagens de fogo, cavalos de fogo, se parou entre os dois. E o profeta Elias subiu aos céus junto com a carruagem de fogo. Talvez o que você não deva conhecer é que o profeta Elias, de vez em quando, vem nos visitar aqui embaixo, sim. A Rassiduto, que é a parte mais desenvolvida da Kabbalah, ela explica que existe uma conexão profunda entre Moisés e o profeta Elias. Moisés nasceu com seis meses de gestação, enquanto que o profeta Elias nasceu com doze meses. O fato de Moisés ter nascido com apenas seis meses de gestação mostra que a alma de Moisés desceu muito rapidamente por todos os mundos espirituais até atingir o nosso mundo físico e entrar no corpo dele. Isto faz com que a alma não perca toda a sua intensidade, porque a passagem foi muito rápida. Portanto, quando nasceu Moisés, a casa se preencheu de luz, assim quanto o Midrash, porque sua alma era muito poderosa, muito iluminada. Já o profeta Elias, como ele ficou doze meses em gestação, a alma, ela parou em cada estágio espiritual, ela demorou a descer. Em cada estágio, ela sofreu uma perda da sua energia, uma perda da sua luz, uma condensação na sua alma. E quando ela entrou no corpo físico do profeta Elias, realmente o corpo apresentava obstáculos, barreiras e dificuldades para o profeta Elias servir a Deus. Outra semelhança entre Moisés e o profeta Elias. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele ficou quarenta dias e quarenta noites direto ali em cima. Você acha que no Monte Sinai tinha comida? Tinha pão? Tinha árvores frutifras? Não! Era um deserto. O que comeu Moisés nesses quarenta dias? Fala o salmista, que o homem comeu o pão dos poderosos. Quem são os poderosos? São os anjos. Quem é esse homem? O homem Moisés, o mais humilde de todos os homens da face da terra. O homem Moisés comeu o pão dos anjos, algo espiritual. Porém, o profeta Elias também ficou quarenta dias sem comer. Está escrito Que ele andou com a força daquela comida, daquela refeição que ele fez, quarenta dias. Ele comeu uma vez com quarenta dias sem comer. Nós vemos aqui, novamente, a diferença entre os dois. Moisés não trabalhava com o corpo. O corpo estava anulado para a sua poderosa alma. Não precisou comer. Moisés vivia algo espiritual, uma vida espiritual, comia algo espiritual. O profeta Elias, por sua vez, tinha que refinar o corpo, jejuns, mortificações. Quarenta dias ele jejuou, mas ele teve que comer antes disso. Os sábios falam Tudo o que tem no mundo é composto de quatro elementos básicos. Ar, fogo, água e terra. No salmo consta Aquele que faz os seus anjos de vento e seus servidores um fogo ardente. O corpo do anjo é um corpo espiritual que é formado somente de ar e fogo. Ele não tem os outros dois elementos mais densos. O profeta Elias, ele se espiritualizou tanto através de jejuns e outras práticas que ele conseguiu atingir o nível de um anjo em sua vida. O corpo dele se espiritualizou até o nível de um anjo. E por isso não precisou falecer e subiu para o céu com a carruagem de fogo. Presta atenção. Essa receita não é para cada um de nós. Pessoas simples como nós não devem jejuar. Sirva a Deus de verdade. Seja um bem novo. O corpo dele se espiritualizou até o nível de um anjo.